O movimento na padaria é grande e isso é igual a muitas louças para lavar. Só de pratos são mais de mil por dia, mas aqui tudo é programado para economizar água. Organizamos a máquina, que é para economizar mais tempo com o funcionário. O funcionário não fica à disposição de dar lavagem, se bem que precisa dele um período, que tem que fazer toda a higienização antes de colocar na máquina. Mas depois a máquina fica todo o tempo trabalhando e já sai esterilizada. E aquelas formas imensas tem um recipiente com líquido específico para ajudar a soltar a sujeira. Nós temos uma máquina lá, de uma empresa contratada, que foi através da nossa equipe de nutrição que nos indicou e ela faz toda a antecipação. A gente tira o resíduo das formas, coloca lá para amolecer, para facilitar a pessoa responsável da limpeza para lavar. E a forma também fica mais limpinha, mais areada, para vir com qualidade para a produção. Mas na maioria das casas, o sistema para lavar vasilhas é água, sabão, bucha e mãos. Além de ser um servicinho chato para danar, não é nada amigo do meio ambiente e faz o dinheiro escorrer pelo ralo se a pessoa não colaborar. Por isso, adivina que a Supervisora de Ações Sociais da Saneago vai dar dicas para a gente não sofrer com essa tarefa doméstica. Primeiro, nada de preguiça para fazer uma pré-limpeza e retirar o máximo possível dos vestígios de comida. Vai facilitar durante todo o procedimento de lavagem. Vai economizar tanto produtos de limpeza, quanto diminuir o consumo de água durante a remoção dos detritos da louça. Depois, se tiver vasilha com sujeira grudada, deixa de molho em um pouco de água e em seguida aproveita ela para ensaboar todas, sem abrir a torneira. A Adivina já ensaboou toda a louça e agora ela vai lavar tudo de uma vez só e isso para economizar água. Agora tem um erro muito comum em casa, que é o detergente. As pessoas costumam colocar uma quantidade muito grande para fazer muita espuma e acham que isso vai fazer com que a louça seja lavada mais rápido. Mas não é nada disso, né Adivina? Não, não. Pelo contrário. Quanto mais produto de limpeza nós usarmos, mais água vai ser necessário para remover esse produto. Uma dica é, usa uma pequena gota do material e, se possível, até diluir esse material em água para que ele fique menos concentrado e que renda mais, né? Então é uma gotinha, mostra para a gente. Uma gotinha. Na hora de enxaguar, nada de deixar torneira aberta no máximo. E não demore, porque 15 minutos lavando louça sem se preocupar com água é um rombo. Em média, consome 150 litros de água. Fazendo da forma que nós mostramos, essa quantidade pode ser reduzida para um terço ou menos. E para a gente encerrar, vamos a um videozinho famoso nas redes sociais que ensina a tirar crosta escura da vasilha sem água. Você vai precisar de sal, bicarbonato de sódio, detergente líquido. Espalha bem. Daí cobre com papel toalha e despeja vinagre branco por cima. Espera até perceber que a sujeira amoleceu e é só retirar o papel.